Você pra mim é uma mala Tudo pra você enjoa Não há coisa boa, vive a reclamar Oh meu amor, falando a verdade Digo com franqueza Você é bonita, tem tanta beleza Mas é uma mala para carregar Oh meu amor, falando a verdade Digo com franqueza Você é bonita, tem tanta beleza Mas é uma mala para carregar Você pra mim é uma mala Sem alça pra carregar Tudo de mal você fala Nada vai lhe agradar Você é mala pesada Que vive a me incomodar Tudo pra você enjoa Não há coisa boa, vive a reclamar Oh meu amor, falando a verdade Digo com franqueza Você é bonita, tem tanta beleza Mas é uma mala para carregar Oh meu amor, falando a verdade Digo com franqueza Você é bonita, tem tanta beleza Mas é uma mala para carregar Oh meu amor, falando a verdade Digo com franqueza Digo com franqueza Você é bonita, tem tanta beleza E aí Digo com franqueza Digo com franqueza Digo com franqueza